Bom dia, temos problema, a polícia bateu aí E é proibido acampar aqui, mas eu vi que não tem placa de proibido acampar E o cara falou que tem que pagar 41 euros Então tá eu e os italianos aqui Tô tentando convencer de que não tenho dinheiro E é muito caro, tá difícil, tá difícil negociar O cara falou, fui lá tentar negociar, os caras mandavam sair do lado de perto Então vamos esperar os italianos saírem Não teve jeito, vamos ter que pagar Aí estamos 41 euros e 73 Caramba Saco, cara, saco Saco Porra, até os 5 estrelas Camps desmontado E a porra do 41 euros não sai da minha cabeça 9h40 Vamos partir, vamos pra aquela delegacia Vamos lá pedir nosso dinheiro de volta E se não devolver nosso dinheiro, a gente vai pedir vaquinha É, vamos lá Vamos sim, vamos pedir vaquinha Foda-se Último passeiozinho, nosso hotel Nosso camping caro 200 reais, cara 200 reais Parque Nacional Trigla Estava caminhando pela rodovia E aí fizeram o sinal Que é pra andar por aqui E aí, espera aí, cara Eu tava lembrando Eu ganhei 15 da senhora Na Croácia E ganhei mais 10 euros Aqui na Eslovênia Então temos 25 euros E estamos com a gente 17 Vamos parar lá na polícia E pegar nosso dinheiro de volta Queremos explicação Queremos uma explicação Porque não tinha placa dizendo que era proibida cantar lá Tá louco? Vamos pegá-la Vamos lá Adivinha, bati ali Mesmo cara E daí Falou que não tem jeito Daí eu falei Posso Ali atrás tá tendo Uma fraternização deles Falei posso ir ali pedir De um em um euro Ele falou que não Então pedi Me dá um euro Então Ganhei dois euros Então a gente vai parar entre dois Trinta e nove euros Que vão pedir nesses carros Engraçado que todas as pessoas que eu abordo Ninguém fala inglês Ah, ninguém Agora Não falo caralho É que ver alguém Um andarilho chegando É pra pedir o dinheiro E eles estavam certos Eu ia pedir dinheiro Mas não tão muito receptível não Cada vez que alguém parar E perguntar a nossa história A gente fala Daí a gente fala O ocorrido E com certeza Não dá dinheiro Aí vamos Áustria De lá De lá Então Seguimos para Áustria Ou vamos para Itália Itália está apenas Quatro quilômetros e meio E é só ir reta Uma reta Até Portugal Aqui não A gente vai ter que subir Vamos cruzar para Áustria Vamos cruzar para Alemanha Depois descer E depois Vamos entrar na Itália Vamos manter Minha Nossa Senhora do Santo Pedestre Me ajuda nessa hora Que pelo amor de Deus Ai, dezoito quilômetros Nos próximos Três quilômetros Estamos Nascavos Começamos a descer Tchau Tchau Slovenia Ai vamos Áustria Áustria Oficialmente na Áustria 1073 de desnível Saímos de Hoje saímos de E quanto saímos hoje Saímos de 600 metros de desnível E chegamos aqui E tudo que sobe Tem que descer Ai ai E não temos freio Temos e não temos Bom, tanque Tem que ir Não, tem que entrar Vamos ter que entrar nele Só não podemos pagar mais multa Chega de multa Nessa pirária Ai ai Oita Pensei que era mais forte Isso Nossa Mãe Isso aqui é uma rocha Que louco Ah soldado Para o andarino não abrir Maluco Está de sacanagem Está de sacanagem Olha a placa Para engatar a primeira Se a gente não tem primeira A gente não faz o que Olha o que acabamos de descer Caraca Caraca Ah meu braço Ah meu braço Meu mesmo com freio Foi tenso segurar Ai porra Nossa Suei para descer Cara Está louco Tchau 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 Próxima oportunidade Água John Oh Ih lugar � Que não falta por aqui 7 horas agora Para o outro carregado Já com água Então vamos procurar Um Lugardinho Para dormir Onde iremos hoje Onde iremos dormir Hoje Tá louco Tá louco Olha aí Um possível lugar para dormir Vamos ver Um espacinho de presentes Será que dormimos aqui? Não, não tem lugar não Droga Mais um pouquinho Aí, encontramos lugar Vamos ver Já era Vamos por aqui Vamos por aqui Saiu da cabeça o dia inteiro Porra, custava aliviar, cara Aí estamos Por aqui mais Aí vamos Caramba Só sei que levei um prejuízo hoje 200 reais, cara 200 reais o prejuízo Agora eu vou ficar um dia assim Um dia não vou Já fiz a conta já Vou ter que ficar Vou ter que ficar Três semanas Comendo macarrão Com cebola e alho É o que tem Não vamos poder comprar isso daqui Que custa 1,90 euro Então Vamos repor o dinheiro Que foi nos tirar Dá nada A gente não precisa emagrecer mesmo Porra, mas fiquei triste, hein Porra, o policial não quis Não queria papo mesmo, hein Daí na delegacia lá falei Cara, não Não falei desse jeito, mas Não tem placa de proibida Acampar aí Daí falei que tinha saído Do Lago Bleb Tinha cruzado a montanha E tinha visto Mostrei o sinalzinho De camping Da barraquinha E do camper Que é o Motorhome, né Falei que não Não tinha ali Por isso que eu dormi E daí Aquele policial vai ficar 21 dias, hein Comendo Comendo a comida Sem vontade Ele tirou o dinheiro De um peregrino, cara Peregrino Não é assim, cara Sabe o que acontece Quando Alguém Fazem mal Para um peregrino Porra, cara E é Tirou o dinheiro Da comida, né 5 euros por dia Eu gasto Só E o cara me tirou 42 euros Só pelo fato De eu ter voltado Lá na delegacia Ele não vai conseguir dormir Vai ficar com dor na consciência Por que ele vai ficar Por que Que eu fiz isso Vamos parar de falar Vamos aproveitar Que a gente tem duas latas ainda A gente vai comer hoje E outra amanhã Depois disso Já era, né E pra ajudar O meu assento Minha poltroninha Arrebentou Ainda bem que, né Vamos dar um jeito nela A gente precisa de tempo A gente precisa Costurar A partezinha Amanhã Outra hora eu mostro Quando for Embaixo O meu assento A gente precisa de tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois então né Era para termos levantado Às 6 da manhã hoje Mas não, como o nosso corpo estava muito cansado A gente foi acordado pelo policial Agora se a gente levanta às 6 Prepara as coisas Até às 7 horas Vai estar tudo empacotadinho A gente ia tomar café lá Nas mesinhas E o policial ia chegar e ia falar Esse cara não dormiu aí Mas não Passou E na real não coloquei para despertar Esqueci Cansado por caramba Ontem levei o telecomutador para dentro da barraca Quem disse que liguei Não liguei nada Morrendo de sono Preguiça Sono? É cansaço? Então vamos né Para o nosso quarto Privado Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal